Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Se você é novo aqui já vai se inscrevendo, já curte, já comenta, já compartilha, ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje foi um dia bem corrido aqui, eu estou bem cansado, confesso que quase não gravei. A música saiu às duas horas da manhã e agora já são 11h15 da noite. Esse é o horário que eu estou conseguindo parar para gravar. Estava arrumando aqui o novo lugar, enfim, a casa, estamos com algumas mudanças. E por isso demorei muito para lançar o vídeo, já era para ter lançado ele hoje à tarde. Mas hoje vamos reagir a Rosé, o primeiro solo da Rosé. O segundo, teoricamente, ela já tinha lançado Gone no ao vivo que elas fizeram, no The Show. Então agora vou reagir a Underground, eu ainda não escutei Gone, então depois desse eu também vou reagir a Gone. Então fiquem atentos que logo logo vai estar no canal também. A fotografia já está assim... nossa... A fotografia já está assim... nossa... É tudo em inglês? Não, né? Não é tudo em inglês. Nossa, que vídeo lindo! Nossa, esse take dela aqui... Eu não estava esperando isso, eu estava achando que ia ser bem lentinho, bem calmo, só voz e piano. No começo já tem o violão, já tem ali o teclado, né? Daí depois eu entro baixo e falei, vai ser bem bando, daí do nada fica eletrônico, adorei. Só que assim, contido ainda, né? Nada... Nossa, que vídeo sensacional! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É tudo em inglês, é em inglês só. Não vai ter nada de coreano? É isso?! Ah, essa parte eu tinha visto no Instagram Mas ela tá linda Roses are dead, love is fake Gente Ah, eu não sei do que se trata a letra Não tô precisando de atenção na letra Tá tudo tão lindo Carol Será que é a galera que trabalhou no vídeo, que tá escrito ali? Ou não? Tô viajando Jack Weaver, John Howard Agora tô viajando Gente, eu tô chocado, o vídeo tá muito lindo Não sei por que eu estou chocado, né? Vindo de Blackpink, eles não têm, assim, visual ruim em lugar nenhum Mas eu tô chocado Tá muito lindo O que que vai escrever ali? Gente, a cada cenário incrível Ela tocando pra ela mesmo Gente, ela é muito linda Rosiane Meu Deus do céu Não tem muito a godo dela no Blackpink, assim O massa é que, tipo assim, ela vai de... Ela vai de peito já, talvez um mix Daqui Não consigo, Vanessa Você sabe fazer essa nota? Nossa Difícil, né? É que ela sai do nada Tipo, ela tá no... De peito, de voz E vai pro falsete A cabeça, né? Que é muito... Nossa, muito lindo Pelo amor de Deus Deve ter estourado super aqui Bora Ai, agora mudou um pouco o drop Eu acho incrível Porque se não fizesse isso Não seria eles, né? O solo da... Solo Da... Jenny também acontece isso, né? O último Daí muda totalmente Então, obviamente, né? Sabe o que que tá on the ground agora? Minha boca, meu queixo Caído Meu Deus do céu Que... Que vídeo Caramba Não arrumei o cabelo Eu estou pronto pra dormir Saindo daqui Caminha Mas eu adorei Eu quero ouvir Gone agora Gone um pouquinho mais calma Pelo que eu fiquei sabendo Mais lentinha Mas eu achei Assim... Sensacional O vídeo tá lindo A música é muito boa Eu achava que a música Iria ficar parada Eu acho que Gone Vai ser mais calminha Como eu já disse, né? E essa ela já veio aí Com uma pegadinha um pouquinho mais Pop eletrônica Só que ainda contida Aquele... Aquele popzinho Né? Não é Blackpink Que vai ao extremo Mas também não deixa de ter características do Blackpink Ficou muito legal Caiu muito bem na voz da Rosé Eu amei de verdade Eu quero ver de novo Pra pegar outros detalhes Que eu certamente não peguei O vídeo tá muito lindo O visual todo Câmera Voz dela tá perfeita O falsete A voz de cabeça Ela tá... Joga aguda atrás de aguda Aqui nesse... Nesse vídeo Não sei, gente Muito lindo Eu adorei De verdade Gostei muito Espero que vocês curtam Se vocês gostaram aí do vídeo Não se esqueçam de compartilhar com as pessoas que gostam também Que gostam de reações Que gostam de Blackpink Vamos dar stream na lenda, né? Já veio que tá com sei lá quantos milhões 30 milhões? Não, 30 milhões Tava agora há pouco 36 milhões De visualizações Bagassou, né? Enfim, gente É isso Espero que vocês tenham curtido Nos vemos no próximo vídeo Um beijo e tchau! 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 Obrigado.